Tem, tem, tem No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho pra dar aqueles hacks E muita paciência pra aguentar a zoação É moleque, ele zoava, só sabia dar risada Falava com meus trampos, só rendia palhaçada Hoje eles vem de chat Me elogiar, falar que é meu fã E quer me encontrar GTA modificado, eu não sou rei Mas tem muito conteúdo por aí que eu notifiquei Eu não sou mido, nem foda, nem rei Mas graças a vocês, sem inscrito eu conquistei No início minha meta foi compartilhar Nunca pensei que alguém iria me apoiar A caminhada não foi fácil Fui muito humilhado, garoto desacreditado Tudo certo nessa viagem Você na boca de cima ainda tá bom né E aí, vocês viram o videozão Viu, 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 viu Acompanha agora, já tá postando um vídeo aí Vamos subir agora Então isso aí rapaz, já estamos amarrando aqui O goleta com uns bagulho aqui Que eu não sei falar o nome Qual a nossa ideia Cinta Cinta A traca que não arrebentou e comprou nova Aqui a novinha zera Novinha zera Que vocês sabem né Mentira É difícil chegar aqui galera O caminho que a gente veio Foi um pouco mais longo né nego E um pouco mais Tipo assim, a estrada muito ruim Então Sofremos Sofremos Teve alguns imprevistos Coisa estourou Ela perdeu uma Chegando ali mais ou menos Não sei que cidade que era Cidade do Cardo de Cana lá Ah, cidade ali Então isso aí rapaz Acompanha o vídeo aí A gente voltando pra Pontal Vai ser um vídeo chave do bagulho E é isso aí rapaz Vamos que vamos Amarrar o trenzinho aqui É isso aí rapaz E saímos de Goiás Era mais ou menos Umas três e meia Jerem Saímos de Goiás Mais ou menos Umas três e meia Tá lenta agora Pra ver Um chocolate Na versão Oh Aí saímos de uma três e meia É Nós estamos em Minas Agora né nego Minas Já atravessando Já saímos do estádio de Goiás Quando você põe lá Então é isso aí galera Tem mais uns detalhes ali Do que aconteceu no Goiás Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Vamos calibrar o pneu aqui E já mostro pra vocês O que aconteceu com o Goiás Mas é que a gente vai arrumar né mano Aí ó É isso É isso Aí galera Pera aí Vou mostrar pra galera O que aconteceu com o Goiás Aí rapaz O que aconteceu com o Goiás A gente passou numa cidade ali Em Goiás ainda Cidade não Um posto Aí galera Levou uma leve pancada Só que isso aqui A gente vai arrumar Já tinha acontecido isso A gente indo pro Goiás Só que só tinha só rolado Agora bateu mesmo com força Na roda da Hilux E não ralou a roda mano Não Não foi na roda da Hilux Foi nessa roda Burro pra caramba E não aconteceu nada mano Você tá doido O gol ficou top mano O gol ficou top galera O gol ficou top demais Olha aí Ó foi até bom né Voltar aqui ó Porta aberta Blackout Audio Car Ficou lindo demais É pra quem gosta de vlog Com o som estralando Chegou a vez Chegou a vez né Gianni Pra quem gosta de vlog Acabar a pandemia Pode contratar nós Pros eventos que nós vai Hilux Blackout E gol em G2 Blackout do DG Chega Então é isso aí galera A gente vai partir daqui agora A gente vai caminhar mais um pouquinho Porque tá previsto de chegar uma hora Todo vídeo eu tô comendo Todo vídeo né mano Eu tô comendo Olha aí Só come ou Pensa num homem que não tem tolerância a laquitose É o diarinho velho Come cistreim De queijo Gosta de queijo Doce assim ó Já comeu o segundo né Cê tá doido Blackout Você come esse aqui Fico três horas no banheiro Chocolate Açaí Chocolate Oceijão e ovo e bife Franco você não come Por que você não come Olha que come o frango Oh Vim ignorante Que esmafiado não Fango na panela Que a mamãe faz Tudo bem Agora que desfraga Tendo franguinho desfiado Torta de frango Torta de frango Ah Sabe Então é isso aí rapaz Bora 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 Continuar A nossa grande viagem aqui Fechou É nóis E sobrou Ulisse Falou Desligado Ah Cagou 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 Ah rapaz E paramos aqui Mais um posto A gente esqueceu De sacar dinheiro Certo Pra pagar o pedágio E tamo caçando Algum caixa 24 horas Pra pagar esse pedágio E tá osso Vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou as LED De a noite A noite Vamos levar o enquadro Aqui na pista Cagou Cagou Olha lá galera Vocês veem como tô mentindo Vou embora Vou embora Ou vai parar a gente lá na frente Ou vai parar na frente né No lugar mais de boa Vem do lado E ultrapassar e voltou Deixa a placa pra parte Isso aqui mano É né Chamar atenção Então é isso aí rapaz Tá mó escuro aqui Se parar a gente A gente vai gravar pra vocês Mas eu acho que fosse pra parar Já tinha parado Nada A gente vai parar lá na frente Será né Tem barreira Tem tudo Sabe que a gente tá indo pra lá Você pode mandar parar lá É normal É Também né Mais espaço pra eles Tem Tem mais coisa Não tem como parar É Geral É isso mesmo Vai parar aí Vai parar aqui Ai meu Deus do céu Será que vai dar merda Gente Que Deus quiser Senhor Deus Tá bem suco Não A gente tá no meio da pista ainda A gente grava lá Vai prender A gente vai gravar Meu Deus do céu Deixa eu gravar Tá gravando o diário Pode deixar gravando Você fala Mas é o YouTube Vai passar pela revista Nossa Que intenso Mais multas Senhor Deus Eu te peço Senhor Deus abençoe Senhor Nessa parada Pelo amor de Deus A gente tem que descer Com as mãos na cabeça Não Vamos lá Vamos lá Vai no outro Vai no outro Mas é Youtuber Trabalho aí Eu trabalho na Tarampes Ele é o DG Vlogs A gente veio de Rio Verde De Goiás Foi montar o projeto No Gol dele E estamos indo agora Para Sertãozinho Que é a cidade da minha mãe Eu moro na fábrica Que é na Tarampes Em Prudente Aí eu deixei minha família Minha esposa lá Oi? Vai voltar o carro Não Não pode andar assim? Não Meu Deus Esse aí eu Eu peguei Eu vi Passei A gente foi A gente foi Para Rio Preto Estou viajando Mais 3 mil km Que esse trem Assim Dê o que vem desse carro Por favor Pega lá Vê lá Vê lá onde que tá lá Os moleque montou É Jani você tá com seu celular Pra não ter Meu Deus do céu Eu acho que vai Vai prender o carro Galera É foda Só foi prejuízo Esse negócio aqui Eu bati aqui no carro Do lado de casa Do lado de lá Uma só Rapaz Aquela paradinha de lei Né mano Nossa Galera A gente levou um boizão lá Agora que eu voltei Agora que eu Dei uma relaxada nos nervos Porque a galera Eu tava assim Meio traumatizado O Jani falou Calma 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 Que vai dar certo Acabou que dando certo Graças a Deus Os policiais liberaram a gente O Jani tá ali Com a Hilux Certo E eu tô com o golzinho Agora dobrou Aos custos né galera Tipo assim Tem que acercer a Hilux E o gol A Hilux e o gol Ainda bem que agora Falta 100km Mas mesmo assim Eu coloquei mais de 50 reais Oi Se Deus quiser pai Passei no buraco Achei que ia quebrar a roda Mas não quebrou Não tô nem aí Tô perdendo medo agora Gostoso demais galera Gostoso demais Bão demais da conta Espero que não seja A última vez As viagens Ser bom demais O que foi? Abre aí moça A porta aí Cadê o áudio? Estaria Mas não quer sacar Tá aberto moça Essa porta aí Essa porta tá aberta Aí tu ó Ele tá com saudade Já dá dentro Já dá dentro folding E já tem que ter as costas Papai 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 Vamos, vamos fazer aqui, ó Vamos começar Tá bom Vamos lá O que diz, ó? Vai pra baixo Vamos no rolê aqui hoje, já em Pontal, né, mano? Já estamos em Pontal, graças a Deus aí Daquele jeito A viagem, vocês viram aí, foi meio complicada, mano É isso mesmo, meio complicada demais Tamo junto daquele jeito, é tóis E valeu